Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, o menino matou aqui, mano, tá na cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 não Calma aí Olha, boa, boa, é louca, bolada Tá faltando eu jogar E eu tô O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?